Pessoal, tudo bem? Paulo Tonon, canal do Sindicato dos Bancários de Bauru Região e tô aqui com o nosso jornal semanal. Faz tempo que eu não apresento ele aqui, ó. Bancários na Luta 142. A capa, galera, a gente deu uma mudadinha na diagramação dele, é Caixa Federal. Pra quem não sabe, a gente tem uma ação já há alguns anos, onde a gente pede pra que quem trabalha na Caixa Federal, no Caixa, na função de Caixa, ou digitador, tenha direito a um intervalo de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhado. Por que isso, galera? Porque isso estava no regulamento da Caixa, né? É uma discussão, além da ergonomia, que a gente acha que deveria ter isso em todos os bancos, já que a função de Caixa é uma função que demanda aquele movimento constante, né? De pegar, recibo, autentica, devolve isso por 5, 6 horas o seu dia. Mas, além disso, a Caixa é o único banco que colocou isso em seu regulamento. Mas a pergunta que fica é, como fazer um intervalo de 10 minutos a cada 50 trabalhado com a pressão de filas que existe pro funcionário da Caixa, né? O cara mal tem tempo de ir no banheiro, quem dirá de fazer esse intervalo? Então, os gestores não colocam isso em prática. Por isso que o sindicato ajuizou essa ação, pedindo, inclusive, dano moral coletivo. E, embora a gente tenha perdido ela em primeira instância, agora o Ministério Público do Trabalho se posicionou a favor do sindicato. Então, está exigindo que a Caixa efetue esse intervalo, está orientando para a próxima decisão judicial que se faça o pagamento dessa multa para corrigir esses danos. É importante lembrar que, recentemente, até vamos deixar o link aqui, saiu uma pesquisa onde 80% dos funcionários da Caixa Federal estão doentes, né? E isso passa muito por essa pressão de fila e cumprimento de metas que impede o Caixa ou o digitador de fazer esse tipo de intervalo. O Sindicato dos Bancários de Bauru e Região é um sindicato diferente, como a gente sempre fala. E é por isso que a gente pede para que você fortaleça o nosso canal curtindo esse vídeo e se inscrevendo. Tamo junto na luta!